Porque eu peguei meu facão e ia dar uma cutilada nele. A pior coisa que eu fiz foi de ter vendido o revólver do meu marido, porque eu tinha largado uma bala na cara dele. Porque a cara de mulher, de homem se respeita, e de mulher também. E ele só procura conversa com mulher. Então eu fui, peguei, botei uma placa na minha parede. A minha vida está na mão de Deus, mas a morte está na caçamba do motosinho. E a minha irmã é covarda. Tirou a placa e eu fui e botei outra. Eu digo, o burro não é um cavalo dirigindo, o burro é um cavalo no meio da pista. Então isso tudo vem fazendo essas pequenas coisas. Mas é isso mesmo, a Bíblia diz, meu filho, que a gente tem que orar pelos que nos perseguem. Porque se eu tivesse algum filho, ele não fazia isso. Eu tinha certeza que ele não fazia. Mas o recado que eu tenho pra ele é esse. Eu não tenho raiva dele não, ainda estou orando por ele. Eu vou mandar o recado pra ele. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer. Faz o satanás correr e o milagre acontecer. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Essa frase diz aquele que de medo se consome. Mas eu grito Jesus Cristo, com certeza o bicho some. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder.